Este acidente registrado no final da tarde de sábado tirou a vida do caminhoneiro Aldonir Douglas Rosa, popularmente conhecido por Foguinho. Ele trafegava pela PR-281, saída de Chopinzinho, sentido a São João, quando o caminhão carregado com farelo de soja capotou. O caminhoneiro residia na comunidade de São Francisco, em Chopinzinho. Informações dão conta que logo após a saída da cidade, na curva da Campina, ele perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e caiu em um barranco, atingindo um poste de alta tensão. Ao sair da rodovia, o caminhão tombou em um barranco e ficou com as rodas para o ar, destruindo completamente a cabine, onde o motorista ficou prensado nas ferragens. Os socorristas não puderam iniciar o resgate da vítima, tendo em vista que a fiação da rede elétrica estava enroscada no caminhão e era necessário acionar a Copel para fazer o desligamento da energia, para que os profissionais tivessem acesso à vítima. Quando nós chegamos no local aqui do acidente, ainda não tinha certeza de que a energia elétrica estava desligada. Dois fios encostavam no chão e um fio passava direto só encostando na carreta. A gente não podia se aproximar. Aguardamos até que a empresa de energia elétrica confirmasse que estava desligada a energia. Aí a gente se aproximou lá, fizemos uma abertura na carreta para conseguir encontrar o corpo. Ele está embaixo da carreta, está muito prensado, mas ele está lá, está na posição do caroneiro. Então ele acabou no capotamento, acabou mudando de posição. É um fato que dificultou um pouco a gente encontrar a vítima, porque está muito amassado, a carreta está muito amassada e ele está no lugar do caroneiro, mas é o motorista, confirmado por demais pessoas que sabiam que ele estava deslocando sozinho. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pato Branco.